Foi confirmado oficialmente que a KTM fechou uma parceria que lhe permitirá colocar os pés dentro da GasGas. Aliás, muito mais do que isso. O Black Tour Capital é o fundo de investimentos que controla a Torhote, empresa esta que, por sua vez, salvou a GasGas da falência, alguns anos atrás. Em 2015 os austríacos chegaram a tentar fechar este negócio. Houve até um protesto realizado pelos funcionários espanhóis da GasGas.